Ele vai te morder. Então segura as pernas, Diego. Segura as pernas, Diego, não segura a cabeça. Segura direito, segura aqui, ó. Segura. Deixa soltar não, Diego. Tirar a mamona do... Tode. Tira. Segura o maré. Estou falando. Ah, gente, eu vou segurar. Segura, não salta o cachorro. Solta a mão, Diego. É que eu não consigo ali, o balanço é demais. Não tem perigo, não, não, não. Olha que abre, mano. Está aqui na casa de ração, não tem um remédio, não, para escrever, não? Não sei. Pergunta lá. Sabista. Só ligar o portão. Sabista. Que todo? É a casa de ração. Sabista, sabista. Mais três, deixa eu ir. Mãe, olha aqui que você veio, ó. Tem três, mamonas. Deixa eu te mostrar, mãe. Olha lá, para você ver. Olha lá, para você ver, mãe. Amor, eu estou... Está aí, ali, ó. Ah, estou vendo. Está em cima. Ali, está vendo as mamonas lá, ó. Ah, está muito lá dentro. Olha lá, tem até bichinho. Tem que ficar em branco lá. Deixa eu ver, bicho. Deixa eu mostrar no vídeo. Essa é para lá. Aí, está vendo a mamona aqui, mãe? Olha, olha a bunda dela. Ixi, mas está muito lá dentro. Mas eu consigo tirar a capinha aqui, está vendo? Está vendo, mãe? Não vai deixar, não? Não. Não vai deixar, não vai deixar. Obrigado.